A campanha S.O.S. Cagarro está na fase final. A grande maioria das jovens crias está a abandonar os Açores para regressar no próximo ano. Todas as noites, várias equipas em todas as ilhas formam brigadas para salvar estas aves. O Telejornal acompanhou uma destas iniciativas desde o salvamento até ao primeiro voo. Mais uma noite, mais uma chamada. A equipa de proteção da natureza da GNR e as associações Amigos do Calhau e Amigos dos Açores estão a salvar cagarros. Desta vez foram chamados pelo Sr. Manuel, que recolheu em casa uma ave que estava caída na estrada regional. Este jovem cagarro, apesar de assustado, teve muita sorte. É anotado à recolha, vai ser visto pelo veterinário e vai seguir a sua viagem rumo à América do Sul. Este ano, a campanha ajudou perto de 700 cagarros em toda a região. Mesmo assim, muitos morrem nas nossas estradas, enganados pelas luzes e não só. Há muita gente aí que apanha, infelizmente, cagarros para comer. E queremos que isto acabe, que as pessoas lutem, porque a ave é um símbolo dos Açores, é um símbolo da primavera. Portanto, acho que é uma luta muito engraçada e muito bonita que estamos a conseguir fazer. Nesta noite, um grupo de jovens escuteiros saiu à rua para tentar ver e salvar cagarros. A equipa encontra-se com eles para mostrar aos mais novos o jovem cagarro, porque a campanha SOS está a ser um êxito e isso deve-se a muita gente. Desde o cidadão comum que tem colaborado connosco, às entidades envolvidas no projeto, até à parte mais final que está relacionada com a entrega e com a libertação e com a possibilidade de prestar cuidados aos cagarros, acho que tem funcionado muito bem este ano e os números são evidentes disso. Faz parte de uma das nossas vertentes, a conservação da natureza, e já capturámos 646 a nível de Açores, 326 a nível de São Miguel. É um bom número. Na manhã seguinte, antes de nascer o sol, sete cagarros podem finalmente seguir a sua viagem pelo mar, guiados apenas pelas estrelas até chegarem ao Brasil, onde vão ficar até ao próximo ano, à altura em que voltam aos Açores, ao mesmo ninho, com a mesma parceira de toda a vida. E parecem já saber que a campanha que os protege vai gastar de novo, nem que seja para dar uma ajudinha na altura do primeiro voo. Obrigado.